Oi, e aí? Beleza, pessoal? Estou aqui, mais uma vez, com um vídeo agora diferente, mas assim que eu estava já querendo um tempo fazer. Cuidado com as mãos e as unhas. Eu nem sei se tem um vídeo que eu já gravei parecido com esse, mas se eu tiver, é atualizado. E se eu não tiver, é o que eu queria já fazer. Enfim, se você quer saber os cuidados que eu tenho com minhas mãos e as minhas unhas, é só você continuar aí me assistindo. Vamos que vamos. Bora lá? Então, pessoal, vamos começar pelos acessórios. Depois a gente vai... Cada produto, assim... Mas, realmente, o que eu faço e o que eu não faço e deveria fazer, né? Inês, mas vai como dica pra vocês também. Primeiramente, são os acessórios, que não podem faltar. É até pra quem não faz a cutícula feito eu. É bom ter esse recipiente aqui, né? Que você coloca os dedos. Se você não tiver assim, ó, coloca os dedos e fica na água pra amolecer a cutícula. Você pode ter um potezinho normal de máscara, né? Que você ia jogar fora. Você pode reutilizar colocando a mão assim pra ficar na água junto com o seu amolecedor de cutículas. O segundo item que eu gosto de ter são esses retângulos, né? Pra retirar as imperfeições, né? Das unhas e dar um brilho também, né? Porque minha unha, no caso, ela às vezes tem umas imperfeições. Quando descasca, descama, no caso. Ou quando tem algumas onulações. Aí eu venho com... Até esqueci como é que faz. Ah! Venho com essa parte aqui. Esse aqui é muito caro, pessoal. Eu vou avisar logo. Tem outros baratinhos. Isso aqui é só porque eu só tenho isso aqui mesmo. Aqui. Esquece a marca. Pelo amor de Deus. Vamos ao produto em si, ok? Pronto. Aí eu uso... Tem a parte de lixar, a parte de polimento e a parte de brilho. Isso aqui são três partes. Lixa, mas não é aquela lixa espessa da lixa normal, né? É uma lixa bem indicada mesmo pra a superfície da unha. Tem o polimento, que ela vai dar um acabamento melhor. Porque dá um brilho, né? Essa parte. Tem algumas lixas que são só dois lados. Aqui são três. Também de palito, né? Eu prefiro, em vez de ter palito de madeira, eu prefiro de inox. Porque ele é resistente. Ele não precisa estar comprando sempre. Ele é fácil de limpar. Bem mais fácil de limpar. Esse aqui eu gosto de ter também. Ele empurra a cutícula. E ele retira ao aprofundo até a cutícula. Já outro acessório que não pode faltar, que eu não gosto de cortar com a tesoura. Eu gosto de cortar com um cortador de unha mesmo. Tem muita gente que não gosta e não sabe cortar com um cortador de unha. Mas eu prefiro o cortador de unha do que a tesoura em si. E lógico, não poderia faltar um alicate. Só que um alicate de cutícula, não gosto de aprofundar a cutícula. Porque minha cutícula dá a unha da mão. Principalmente, não é tão aparente. Eu gosto de tirar aquelas carnezinhas mortas laterais. É isso que eu faço. Não gosto de estar realmente tirando muito a cutícula. A outra dica que eu dou a vocês também é utilizar removedor de esmalte sem acetona. Esse aqui é bem mais caro do que acetona em si. Mas qual benefício de estar comprando esse produto que é comprar acetona em si? Eu tenho acetona, mas eu não uso nas unhas. Eu uso mais pra amolecer o esmalte e outras coisas que eu faço também. Limpeza até que eu uso. Mas pra remover o esmalte das unhas, eu prefiro ele. Por dois motivos. Porque primeiro, ele rende muito. Um algodão com o removedor de esmalte, ele dá pra tirar todas as mãos. Dependendo do esmalte. Outro benefício. Não danifica as unhas. Que acetona... Eu fiquei lendo a respeito do assunto. E realmente, o pessoal indica mais removedor de esmalte sem acetona. Porque informam, dizem que acetona realmente prejudica, enfraquece as unhas. E como minhas unhas já são um pouco fracas, eu prefiro não estar usando removedor de esmalte sem acetona. E pra durar mais ainda, eu prefiro estar usando nesses recipientes que eles não deixam a acetona derramar. Só pressionando mesmo ele sai. Coloca um pouco de algodão, porque dizem que a durabilidade é maior também. Que eles não evaporam com facilidade. Recomendo muito, 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 muito. Realmente, dura muito mais do que estar usando isso aqui. Você pode estar usando isso aqui e com ele aberto, pode derramar, pode vazar, pode evaporar. Também, aí, super indico estar usando esses recipientes. E não é tão caro não, pessoal. E se for caro também, é bem melhor do que estar usando assim e derramar o produto. Agora, vamos especificar pra linhas de tratamento de unhas e mãos. Uma dica super importante que eu posso passar pra vocês. Não foquem nos valores dos produtos. Valor dos produtos não significa que o produto é bom. Você vai testando, você vai adequando, você vai vendo qual produto que você mais se identifica, mais gosta e dá mais resultado na sua mão e unha. Vamos primeiramente para os cuidados com as mãos. Só pra frisar, eu comprei a salinha aqui, que veio uma lixa. Esse quadradinho que eu já mostrei. Esse aqui é pra mão e um... Acho que é hidratante pras unhas, que depois eu vou estar mostrando pra vocês com cuidado com as unhas. Da primeira aqui, foi caríssimo. Foi um absurdo, mas... Era o que eu tava precisando. Eu pedi que mostrasse algum produto que realmente salvasse minhas dicas. Tava quebradiço, não estava crescendo, tava horrível. E quando eu conheci esse produto... Pessoal, não me lembro o preço, mas ele é caro demais. E não indico. Não indico, não. É bom, é. Mas tem outros produtos que são bons também e muito baratos. Então, esse aqui é o cuidado com as mãos. O cheiro dele é bem gostoso. Não precisa passar isso tudo, mas tudo bem. Ele é bem fluido, bem líquido, bem... Mas dá pra espalhar bem. O cheiro dele é normal, não é um cheiro enjoativo, não é um cheiro marcante. Esse aqui é bom pra você passar, levar na bolsa, passar na mão. No trabalho, você pode também aplicar. Porque não é um cheiro enjoado. Se você trabalha num ar-condicionado, é muito importante você estar com as mãos hidratadas. Mas não é necessário você... Você não precisa hidratar essa parte das mãos. Só essa aqui, já o doce, já é suficiente, né? Aí você faz o quê? Passa, aplica assim... É como eu faço, né, pessoal? Tô passando pra vocês. E não precisa estar lambuzando essa parte aqui. Porque realmente, essa parte pra absorver o produto demora muito. E como eu disse a vocês, não há necessidade de você estar investindo num produto tão caro assim. Então tem a marca, creme de hidratação, mãos e unhas, é um só da Yamaha. Ele é muito bom também. Cheirosinho. Ele tem vitamina E, óleo de macadâmia, rápida absorção, hidrata e protege. Esse aqui é muito, muito bom também. Tem esse aqui também, da Bio Segredos. Que é prevenir ressecamento com as mãos. Esse aqui é muito bom pra as mãos muito ressecadas. Esse aqui é perfeito. Só que ele tem um cheirinho um pouco forte, né? Aí vai pelo gosto da pessoa. Eu, particularmente, não sou assim, apaixonada pelo cheiro desse. Mas também não... Vamos dizer que é um produto meio termo, né? Nem me agrada, nem desagrada. Então... Mas o preço dele é muito bom. Você pode comprar até na farmácia. Outra coisa também muito importante que a gente acaba esquecendo de fazer é passar protetor solar nas mãos. Pessoal, é muito importante. Eu confesso que esqueço de passar protetor solar nas mãos. Mas isso evita muito envelhecimento precoce. E não precisa ser um protetor solar específico para as mãos. Qualquer protetor solar que você aplica, pode ser do rosto, você aplica também nas mãos. Não importa. Mas se você gosta de especificar diretamente para aquele local e use protetor solar sempre acima de 30. De 30 acima. Que é muito importante. A alta proteção nessa área também, tanto para o rosto quanto para a mão, pessoal. Essa é uma grande dica que vai para você. Agora vamos para os cuidados com as unhas. Especificando só as unhas. Unhas e cutículas. De unhas, especificamente, eu tenho um síndrome de dois produtos. Esse produto aqui, da Latam Agile. Sistema Agile de cuidados manuais, hidratante e fortalecedor das unhas. Ele contém manteiga de carité, queratina, melaleuca. Esse produtinho aqui. Eu comprei ele, não me lembro o valor. Mas ele é muito, muito bom. Ele tem esse biquinho aqui, que facilita muito a aplicação do produto nas unhas. Passando aqui, você pode até aplicar ele por cima da unha, mesmo esmaltada. Aí você aplica o produto sobre as unhas. Dá uma leve massagem. E você espera. Eu faço toda vez isso quando eu vou dormir. Porque ele absorve mais, não tem aquela agonia de você estar mexendo em água. Você tem que reaplicar o produto. Não. Aplico, gosto de aplicar muito esses produtos de mãos e unhas antes de dormir. E também é um período que eu já vou um pouquinho antes para a cama. Já para fazer isso, pessoal. Eu faço assim. Da mesma linha desse aqui, tem um removedor de cutículas. Que ele contém melaleuca. Pronto, pessoal. Esse aqui é o produto. Ele também é fácil de aplicar. Tem esse bico aqui que vai diretamente na cutícula. E ele também não foi muito caro, não. E ele rende muito, muito, muito mesmo. Aí de cutícula, também tenho esse aqui da Premier. Que ele é bem oleoso mesmo. Rende muito, mas tem que ter cuidado na hora de aplicar. Porque ele faz uma lambança terrível. Então, isso que eu digo a vocês. Não adianta comprar um produto extremamente caro que não seja bom. E essa aqui é a questão, né? Porque ele é oleoso. Ele faz uma lambança. E ele não tem um cheiro muito bom. Tem também esse que tá finalizando, que é um gel hidratante com derivado de vitamina C para a cutícula da Avon. Eu nem sei se tem mais esse produtinho da Avon. Já que ele já faz um bom tempo. Ele tem um cheirinho de laranja. E ele tem umas esferinhas. Não sei se vai dar pra ver. Tem umas esferas que se você massagear, ele fica uma pastinha e absorve na unha. Não tem problema nenhum. Pode passar na unha também, né? Não é só na cutícula, não. Eu gosto de passar na unha esse produto. Porque tem vitamina C. Ele é muito bom. Eu tenho esse aqui também, que é amolecedor de cutículas com manteiga de cupuaçu da Guararape. Esse aqui eu ganhei. Eu não usei ainda. Esse aqui já é pra amolecer quando a pessoa vai fazer a cutícula. Por isso que eu não usei ainda, né? Mas ele é bem denso. Bem denso. Eu tentei tirar ele daqui. Pera aí, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele não sai. Ó, saiu. Saiu, ó. Mas vê como ele é grosso. Sai bem pouquinho. Bem pouquinho. Aí você espalha na unha. E coloca na água. Deixa eu ler a explicação desse aqui. Modo de usar. Aplique pequenas porções no amolecedor de cutículas sobre as unhas e com os dedos imersos em água por alguns minutos. Retire os séquios e inicie o processamento de removação de cutículas. Por isso que eu não usei esse produto até agora. Porque eu não gosto de estar fazendo remoção das minhas cutículas. Porque além de serem bem finas, bem finas mesmo. E quando eu peguei um fungo na manicure, eu resolvi não fazer mais nunca. Nem em casa. Pra tirar realmente tem que estar muito, muito grossa. Muito espessa. E eu não prefiro não fazer a remoção da cutícula. Eu afasto pra fazer a esmotação. Mas é um produto bom, pessoal. Eu não sei qual o preço desse produto. Mas indico aqui. Apesar de não ter usado. Mas ele... Pra quem faz remoção da cutícula, vai uma dica. Agora, pessoal. Vai uma dica super importante pra fortalecer as unhas. Que é uma misturinha que eu faço caseira. Então, fica ligado isso aí, pessoal. Essa aqui é a misturinha que eu faço. Essa aqui já tá apurando. E essa aqui é que eu tô usando. Um pouquinho dos recipientes. Vou dizer a vocês. Primeiramente, esse aqui contém cravo. Um alho picado. Tem pedaço de casca de ovo. Não é muita coisa não. É pouco mesmo. Essa misturinha, ó. Que acontece com o aplicador dele. Porque ele fica mais ou menos por aqui. De produto. E o resto é de base. Não coloco muita base, não. É mais, realmente, produto pra ele apurar. Ó. Pode ver daqui, ó. É metade base. Metade produto pra ficar apurando. Por esse motivo, eu coloco em outro recipiente. Pra fazer aplicação nas unhas. Essa misturinha, você pode colocar tanto base normal comum. Ou então fortalecedor que você tá acostumado a fazer. Ou aquele crescimento de unha. Desde que não seja oleoso. Tem que ser espessura de base mesmo. Eu coloquei essa base da Yamaha. Tanto é que ela já tá por aqui. Já usei. Mas você pode usar. Tem complexo de fortalecedor. É base normal. Só não coloque produtos que sejam oleosos, né. Tem que ser tipo base mesmo. E pra finalizar o vídeo, pessoal. É uma dica que eu gosto de fazer depois que eu esmalto. Que é usar esses sprays que seca o esmalte. Mas assim. Na minha experiência. Eu acho que ele não ajuda muito a secar o esmalte tão rápido. Mas qual a finalidade desse produto se não é a secagem rápida? Que pra mim não tem tanta diferença em questão de secagem, né. Mas a diferença de que? Quando você passa um novo dão. Você passa alguma coisa que você bate assim. Ela dá uma leve protegida. E assim. Se você for passar em algum lugar que esteja... Alguma coisa assim. Tipo areia. Pronto. Vamos passar. Vamos dizer que você acabou de esmaltar. Deu a louca. Você vai passar a mão na areia. Aí ela protege o esmalte. Ela não deixa grudar a areia no seu esmalte. No caso do meu é mais algodão mesmo. Então. Mas mesmo assim eu indico. Pessoal. Tem várias e várias marcas. Não se apeguem só essas marcas que eu estou indicando pra vocês. Vai mais no preço e qualidade. Apesar que pra mim. Qualidades delas são iguais. Idênticas. Não tem uma preferência por qualidade. Eu dei preferência por fragrância. Mas aí eu não vou dizer a vocês que é uma cheira. Você tem que experimentar. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das dicas. Foi bem rapidinho. Deixa aquele like maroto pra mim. Pessoal. Deixa os comentários abaixo se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. Compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito. Se inscreva. E. Aquele big beijo pra você. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau.